Boa tarde, galera. Eu hoje irei falar sobre as várias leis que protegeram até a chegada da abolição da escravidão no Brasil. Levando em consideração que o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Mas, isto através de pressões internacionais. Sobre aquela questão que eu havia colocado na aula sobre a vinda da família real, uma das condições era o fim da escravidão. Porque os britânicos acreditavam que a escravidão era algo nocivo, porque o escravo não participava do mercado. Por isso, não interessava a cor da pele para a nova classe que iria dominar, mas poderia o financeiro do mesmo. Não que eles achassem, considerassem os negros melhor, mas de uma forma melhor do que os escravocratas. Apenas para somar as massas de consumidores que iriam alimentar o sistema. Com isso, várias foram as leis até a chegada da lei áurea. Temos a lei do ventre livre, que libertava todos os escravos nascidos, todos os filhos de escravos nascidos, a partir da promulgação da lei. Que na prática não adiantava nada, porque os mesmos continuavam vivendo nas fazendas, porque os seus pais continuavam sendo escravos. Outra lei que hoje completa 130 anos é a chamada lei do sexta genado. O que foi essa lei? A lei que determinava que toda pessoa escrava que chegasse com mais de 60 anos, ultrapassasse a idade de 60 anos, teria direito à chamada alforria. Mas como poucos chegavam, tinha como resultante uma lei praticamente para inglês ler. Mas foi de vital importância, porque foi uma das primeiras leis significativas que deram um choque na escravidão. Então, essa lei hoje completa 130 anos e poucos brasileiros sabem desse período. Acho que por ser internalizada a questão da história tradicionalista, de datas, data disso, data daquilo, Os brasileiros, pelo menos a maioria, eu me inscluo, que eu sou brasileiro e sou historiador e conheço um pouco de história do Brasil. A lei do sexta genário libertava os escravos idosos. Contudo, os poucos escravos idosos que chegaram na terceira idade eram pessoas que não tinham economias nenhuma. Tinha como resultado, eles ficavam nas fazendas dos antigos senhores. A lei mais significativa que, a posteriori à lei do sexta genário que completa 130 anos, foi a lei áurea, assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888, que determinava que todos os escravos seriam libertos a partir do parágrafo da lei datada daquela referente pauta. E nisso, podemos refletir o quão atrasada, do ponto de vista mental, humanista, após 130 anos da lei do sexta genário, das leis do ventre livre, da lei áurea, ainda existem pessoas que comparam os negros como indivíduos sem almas. E isso é o tal do preconceito, das ideias preconcebidas devido à origem escravista da nossa república, inclusive pela questão da elite de fato no Brasil ainda ser uma elite oriunda dos cafeicultores, dos escravagistas do período colonial. Por isso que deve-se, a história é de vital importância para uma mudança significativa de nossa sociedade. E no mais, tenham uma excelente tarde e não se esqueçam do joinha e fiquem todos com Deus.